A Tuna Templária Pela sua longevidade, dinamismo, irreverência, resultados obtidos e retorno de imagem, a Tuna Templária do Instituto Politécnico de Tomar é de longe o maior estandarte cultural do Instituto Politécnico de Tomar e certamente um dos maiores núcleos dinamizadores do panorama cultural da própria cidade. Que a amizade, o companheirismo, a boa disposição e a paixão pelo que fazem se mantenha sempre ao longo dos anos que se seguem. Convosco, Tuna Templária de Tomar. Oh Bílio, olha que esta pinga... Olha bem, um brinde aqui ao pessoal da Tuna. Cris! Estudasses? Olha, e se a gente catasse uma moda? A ginja do diabílio, não é? Melhor que a água. Olha, toca aí uma moda, vamos lá, bora. Quem vem atravessa o rio E um dia chega a tomar Vê o convento de Cristo Que dorme no nosso olhar Convento de Santir A que douto dos pegois Que beleza, quem diria Enche os nossos corações Por ruelas e calçais Da terra dos templários Chegou a tomar para beijar Terra de encantos vários Ver-te assim iluminada Na festa dos tabuleiros Por mulheres engalanadas Que encantam um forasteiro E a décima oitava vez Que cumprimos calendário Vem tomar aqui deixá-lo O coração do templário Vem! Ver-te assim iluminar Ver-te assim iluminar Ver-te assim iluminar Na festa dos tabuleiros Na festa dos tabuleiros Por mulheres engalanadas Ver-te assim iluminar Que encantam um forasteiro E a décima oitava vez Que cumprimos calendário Em tomar aqui deixamos O coração do templário Meus amigos, muito boa noite Peço desculpa vou-vos tomar mais dois minutos Sei que já é longa a hora Já vamos demorar adiantado Mas ao longo destes 19 anos Que foram comemorados precisamente Ontem já passa da meia-noite Portanto a Tuna fez 19 anos No dia de ontem, sábado Portanto é com enorme orgulho Que eu vou-vos dizer Três ou quatro palavras Para vos contar um bocadinho desta história Começou há 19 anos Tinha-vos chegado há poucos anos de Coimbra Quando foram ter comigo o Rosado O José Rosado mais um grupo de amigos Começou com esta Tuna Para me convidar para fazer parte Deste grupo O desafio foi grande Porque não era fácil Constituir-se uma Tuna E entrar neste mundo Que muitas vezes era só para os universitários Das universidades Não era para os politécnicos Muitas vezes eram para os selados E não aceitavam que houvesse concorrência Por parte dos institutos politécnicos Portanto eu fico com enorme orgulho Que a pouco e pouco fomos caminhando E fomos conquistando o nosso espaço Fomos ganhando vários festivais E fomos começando a ser reconhecidos De norte a sul do país E além fronteiras É um orgulho para mim Com 50 anos Vi crescer esta gente toda E posso-vos dizer que a Tuna Muito mais do que um grupo Que junta pessoal Que gosta de fazer música De ver uns copos e de se divertir Formam homens Que nas suas profissões São um exemplo para todos Eu sinto-me feliz De ao fim de 19 anos De trabalhar com esta gente Senti que todos eles Seguiram o seu caminho E que a Tuna lhes deu muito mais Do que aprender a tocar E aprender a cantar Conseguiram ser melhores pessoas Nos trabalhos Reconhecer o trabalho de grupo E conseguir estar no seu trabalho E lembrar-se daquilo que passaram Enquanto grupo Eu há cerca de 8 ou 9 anos Aqui em cima deste palco Lancei o desafio A quem manda na cidade Que a Tuna merecia O reconhecimento público da cidade Pelo trabalho que tem feito Não só pelo Politécnico Mas pela cidade Em qualquer lugar Em que vão representar a cidade Toda a gente sabe Que é tomar que estar representado Portanto eu o pelo outra vez Não é para mim Não é para eles É para uma instituição Que faz parte do Instituto Politécnico O reconhecimento público Do valor que eles têm pedido Dezenove anos Se calhar é o evento Que no Conselho de Tomar Mais anos tem E tem perdurado Sempre todos os anos Portanto É com enorme orgulho Que eu peço mais uma vez isso E queria também dizer Que ontem numa conversa Ao jantar Perguntaram-me Como é que podíamos fazer Porque se repararem Nós estamos aqui hoje reduzidos Somos Cerca de 40 e tal pessoas Quando vamos aos festivais Mas é lógico Todos eles já são pais E mães Alguns E é lógico É complicado Muitas vezes conseguirem Estar presentes Estão de corpo e alma E perguntavam-me Como é que conseguíamos fazer Com que viesse mais gente Para a tuna Eu só disse assim Se calhar Aquilo que se passou Quando fizemos o processo De Bolonha Passaram a ter 3 anos Os cursos Os alunos do primeiro ano Não se integram Porque acham que Pode ser complicado No segundo ano Até poderiam gostar Mas no terceiro É quando tem mais trabalho Para apresentar E depois já é tarde Portanto Se calhar esses 3 anos Mataram muito Do que é a vivência das tunas Que em 3 anos Pouco tempo tem Para se integrar Neste grupo E depois outra questão É que é preciso amor E dedicação às coisas Hoje em dia Eu vejo nas escolas Que ninguém partilha Nada com os outros Partilha o telemóvel E as mensagens Quando estão ao lado Um dos outros Isto é preciso Que as pessoas pensem Que se pensarem muito Em internet Muito em telemóveis Essas coisas todas Que nos fazem falta Se largarem um bocadinho E se dedicarem A um grupo como este Este grupo Um rancho folclórico Um couro Qualquer coisa Que possam fazer pela cidade É muito mais importante Do ficarmos sentados Com o rabinho Na cadeira Portanto É com enorme orgulho Que eu estou aqui Há 19 anos Irei continuar Enquanto não me doerem as pernas E vou começando a ver Que qualquer dia Já tenho aqui Alguns netos Salve seja E queria dizer agora Que ao fim de 19 anos Eles têm prestado Muitas homenagens Mas eu agora Acho que lhes devo Prestar a homenagem a eles E pedir ao meu amigo Avílio Que trouxesse Um bolo aniversário Para nós podermos cantar Os parabéns à tuna Que fez 19 anos Muito obrigado Peço desculpa Obrei este bocadinho Mas Viva a templária Eu pedi para cantarmos Todos os parabéns Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos Se decidem Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para meninas Uma salva de palmas O bolo é para comer no fim Agora vamos tocar O bolo é para comer no fim Amém. 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 Muito obrigado a todos. Nós somos a Tuna Templária do Instituto Politécnico do Mar, como já devem ter percebido. Queríamos, a primeira palavra é agradecer a vossa presença e encheram mais uma vez o Cine Teatro de Paraíso. Uma salva palmas para todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. E, segunda palavra, isto é um concurso, não é? Há aqui tunas a concurso. Vocês também têm uma palavra a dizer. Há uns papelinhos aí, creio eu, na brochura. E vocês vão ter que votar aí. Mas meninas agora muito bonitas vão recolher a vossa votação. E depois... Está ali uma senhora que se ri muito. Muito obrigado. Está a gostar. E... Votem. Em consciência. Está bem? É importante. E nós, por aqui, vamos continuar na nossa vida com uma marchinha de Lisboa. Vamos lá? Vamos nessa? Vamos nessa? Las Varinas. 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 Levanta o sol a canasta da sabidinha e a pregoa Levanta o sol a canasta da sabidinha e a pregoa Levanta o sol a canasta da sabidinha e a pregoa Sai as ruas, sai as pretas, com escuro as chamas videntas Nos corpos das alvarinas, no cubriado e caipota e bom A feixeira de Lisboa Levanta o sol a canasta da sabidinha e a pregoa Levanta o sol a canasta da sabidinha e a pregoa Levanta o sol a canasta da sabidinha e a pregoa Levanta o sol a canasta da sabidinha e a pregoa Levanta o sol a canasta da sabidinha e a pregoa Levanta o sol a canasta da sabidinha e a pregoa Levanta o sol a canasta da sabidinha e a pregoa Eita! Tomar Levanta o sol a canasta da sabidinha e a pregoa E sem par Festa dos tabuleiros, as nevantinas Carregando o pão adornado Em cortejo tão bem afamado Que vestindo estas capas e batinas Sentimos o peso que nos destinas Para honrar teu nobre legado Dedicado à cidade do mar Adeus de mano Que vestindo o sol a canasta da sabidinha e a pregoa Das cidades portuguesas Que mais são de Portugal Pela história de proezas Os encantos e belezas Ótomar não tens igual Teus açudes milenários Lembram fontes em Calvão E anuanças e rosários No castelo dos templários No castelo dos templários A falar de qual limpar Adeus cidade O teu rio vai correndo E a tua roda jumento E não paro de chorar Adeus cidade Ótomar das noites calmas Do silêncio e paz das almas Que adormecem Ah, luar Ótomar das santiguias Que bonita que tu és Quando rires sem fantasia E o luar por portosia Põe-me um sombras a teus pés Para seres como és tão linda Bastaria ao teu naval O teu mais sagrado título Da janela do capítulo O convento mais cristão Adeus cidade Adeus cidade O teu rio vai correndo E a tua roda jumento E não paro de chorar Adeus cidade Ótomar das noites calmas Do silêncio e paz das almas E adormecem ao lar Adeus cidade Adeus cidade Estes almas que adormecem Que adormecem ao luar Ao luar Boa vida Boa vida Esbranta Muito obrigado pelas vossas palmas Vamos desde já passar A nossa estreia aqui em Tomar O nosso instrumental É verdade É instrumental Portanto Há partes Se vocês reconhecerem a música Ou algumas músicas Podem cantar Agora é a vossa vez Esta O meu Deus É verdade O meu Deus Do silêncio e paz Cantar Se você진 É verdade Em O meu Deus É verdade É verdade O meu Deus É verdade É verdade Amém É verdade É verdade Agora é verdade Amém. 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 Oh, Daniel, já ganhaste. Muito bem, vocês cantam muito bem. Ora bem, vamos pedindo às tunas para se chegarem ali à beira do palco para que daqui a bocadinho venham os prémios e tal, os galhardetes, como costumamos chamar. A próxima música chama-se, Gostava de vos ver aqui, que nós costumamos dedicar aos amigos, à família, mas hoje em especial, como já está em dia da mãe, sim, obrigado, já sabia, já me estás a cortar, vamos dedicar a todas as mães, com uma salada de palmas, muito obrigado. Desculpem qualquer coisinha, a minha mãe está a ver na internet, porque ela, coitada, já não tenho paciência, vocês fazem-me barulho e tal. Um beijinho de mamã para todas vocês, gostava de vos ver aqui. Gostava de estar aí 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 A ver o que se passa aqui no palco, mas não fazemos o risco errado, Pois isto de cantar é muito mais difícil cá deste lado Há as vezes vocês aí Nem sonham o que vai para aqui no palco Quem pensa a ver a vossa frente Quem canta, quem vos diz as coisas Também é gente Também é gente Gente que trabalha como capiteiro Como camponês Ou como mineiro Gente que faz o trabalho Como faz amor Amor verdadeiro Gente que tem que nos diz A canção soubeu E a canção és tu Por isso triste eu A canção é pra vocês E só pra vocês A canção nasceu Às vezes ficar aí É fácil é melhor que estar aqui É fácil estar aí sentado Por isto ou por aquilo O lugar que encanto é cá deste lado Gostava de nos ver aqui Aqui ao pé de mim e não aí E assim seria bem diferente Fazia da canção o palco Para toda a gente Gente que trabalha como cantiteiro Como camponês ou como mineiro Gente que faz o trabalho Como faz amor, amor verdadeiro Gente que nos diz que a canção sou eu E a canção és tu Por isso cresceu A canção é para vocês E só para vocês A canção nasceu Gostava de estar aí 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 Faz o trabalho como faz, amor, amor verdadeiro. Sempre que Deus diz que a canção sou eu, que a canção estou, por isso cresceu. A canção é pra vocês e só pra vocês a canção cresceu. Amém. Gosto muito de vos ver aqui. Amém. Estão aqui presentes, agora para todas, vocês são os amores, principalmente uma, desculpa, amor, e camélias. Toma. 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 Hum. 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 Camélias tão rubras, tão vermelhas, são chamas de cetim, camélias são bocas que em centelhas dão beijos de carmin, Formosas triunfam no ciúme de qualquer outra flor As rosas, embora sem perfume, competem no fulgor Ramélias são flores ideais, adorno nos passos reais Só delas se quis rodear a morta de amores que viveu para amar E foi com certeza por belas, ardendo em um portão singelas Que Deus os livrou, perdoou, no último alento a quem tanto as amou Camélias tão puras, tão perfeitas, com chamas de sacrifício Camélias são poucas, queres de cada compaixão de uma vida Formosas triunfam no ciúme de qualquer outra flor As rosas, embora sem perfume, competem no fulgor Camélias são poucas, queres de cada um Camélias são poucas, queres de cada um Camendor que se entre a coquetinho e põe ao seu redor Camélias sanguinhas tão belas, orgulho de nobres lapelas São chagas de Cristo a vibrar, que só ficam bem no frontal de um altar Canélias tão boas, tão vermelhas, são chamas de sentir Canélias são boas, queixas e talhas, bombas e cabelhas Formosas, frio, fão, noci, uva de qualquer fator Com as rosas, embora sempre o furo, que só ficam bem no futuro Formosas, frio, fão, noci, uva de qualquer fator Com as rosas, embora sempre o furo, que só ficam bem no futuro Estátula Tempária Muito obrigado Muito obrigado Obrigado